O ano é 2020 e cá estamos nós mais uma vez para poder falar sobre essa novela interminável que se chama Cadê o Splinter Cell, Ubisoft? Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, onde vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Splinter Cell e mais uma participação especial do Sunfish, beleza? Mas antes, não esquece, rapidinho, rapidinho aqui, deixa o like para ajudar, aproveita e compartilha também esse vídeo para poder alcançar mais pessoas e ao final do vídeo, aí você vai e deixa seu comentário aqui embaixo, ok? Para poder a gente desenvolver melhor esse assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos! Então pessoal, acho que hoje, na indústria dos games, a gente tem inúmeros games aí que com certeza todos nós gostaríamos que voltassem, né? Que tivessem remakes e tal, acho que o melhor exemplo disso é o Metal Gear Solid, aquele do PS1, game que eu joguei muito, por sinal. Tem o Cypon Filter, que era um outro game que muita gente gostaria de ver na geração atual, também joguei bastante, sem esquecer, claro, de títulos um pouco mais recentes, como é o caso do Socon e tal. Eu estou citando aqui só os games que me vieram à mente agora, mas eu tenho certeza que existem inúmeras outras franquias aí que os gamers, de uma forma geral, gostariam que voltassem, claro. Como eu disse, há alguns mais recentes e outros tão antigos que quase a gente nem lembra direito. Splitter Cell se enquadra exatamente em quase todos esses quesitos, ok? Afinal, é uma franquia que não recebe novos títulos desde 2013, tem muitos fãs aguardando o retorno, mas Splitter Cell tem uma coisa que nenhuma outra dessas franquias tem, o fator tortura. Calma aí que você vai entender. Imagina a tortura de ter que aguardar anos e anos por um novo título de uma franquia que você adora e vê o protagonista dessa franquia aí aparecendo em trocentos games para todos os lados, todos os anos. Imagina, velho. Sunfish já fez participação especial em Ghost Recon Wildlands, já fez participação especial em Ghost Recon Breakpoint, já apareceu em joguinho de celular, em GameVR, até série animada na Netflix já foi anunciada. Imagina. Sem falar nos inúmeros easter eggs que estão espalhados aí por inúmeros games da Ubisoft mesmo, né? Como Assassin's Creed, como Far Cry, como The Division, enfim. A Ubisoft parece realmente querer torturar os fãs da franquia, né? Não lança um novo game, mas também não deixa os fãs esquecerem dela, né? Eu sei que tem um lado positivo nisso também, até porque é sempre muito bom voltar a jogar com o Sunfish, né? Tá interagindo com ele e tal. Mas vamos combinar que nada substitui um game de verdade do personagem, né? Pô, nada substitui. Colabora aí, Ubisoft. Pô, já passou da hora, né? Todo ano é sempre a mesma coisa. Chovem rumores, vazamentos fakes, um monte de declaração de desenvolvedores e tal. Mas game que é bom? Nada. Aliás, esse ano, o número de rumores foi até menor, talvez pelo fato da E3 ter sido cancelada, né? Mas mesmo assim, a chegada aí da nova geração já começou a motivar os vazadores profissionais, né? Existem. Os produtores de rumores, né? E eles já começaram a espalhar todos os tipos de teorias possíveis aí pra todos os lados. Basta conferir nos fóruns por aí. Esse ano, a gente já tinha tido a participação do Sunfisher na DLC Deep State, que é uma DLC do Ghost Recon Breakpoint. Mas a Ubisoft foi além na tortura esse ano, né? Anunciaram o Sunfisher em Rainbow Six Siege na Operação Shadow Legacy, que deve estar chegando agora, no final do mês, né? E também, agora no final do mês, vai estar chegando mais um game com o Sunfisher, que é o Elite Squad, que é um game mobile aí. Então, esse ano, realmente, eles decidiram caprichar na tortura, né? Com certeza eu vou baixar esse joguinho de celular aí pra poder matar o tempo nas filas de banco da vida. Mas a pergunta que permanece é, até quando a gente vai ter que ficar esperando por um novo game? Como eu já disse, eu já fiz vários outros vídeos aqui a respeito de Splinter Cell. Já levantamos aqui vários tipos de hipótese, desde as hipóteses mais realistas até as mais mirabolantes. Eu, sinceramente, acho que em algum momento a franquia deve voltar, né? Muito provavelmente num reboot aí, como aconteceu com o Tomb Raider, né? Em relação a isso, eu acho, inclusive, que existe até um consenso entre os fãs, né? A maior parte deles acredita mesmo que vai acontecer esse reboot. Então, a maior dúvida, na verdade, fica em torno de como esse game seria, né? A Ubisoft, ela quer algo diferente pra franquia, porque eles já têm estabelecidos ali os seus games, né? Cada um nos seus estilos e tal, ninguém canibaliza ninguém, e é o certo, inclusive, né? O próprio Yves Guillemot já deu entrevista afirmando aí que a franquia, ela vai voltar em algum momento. Porém, quando a equipe de desenvolvedores tiver em mãos algo realmente diferenciado pro game, né? Algo que torne ele único, que, convenhamos, é uma tarefa bem difícil, né? Enquanto isso, a gente fica aqui vendo a Ubisoft meter o Sun Fischer aí em tudo que é tipo de game. É game mobile, é game VR, daqui a pouco vão meter o Sun Fischer no Mortal Kombat, no Fortnite, no The Sims, no Mario Kart. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eles vão meter o Sun Fischer em todo canto agora aí. Tá parecendo o Skyrim. O Skyrim sai pra todo lugar. O Sun Fischer é o Skyrim da Ubisoft. Tá entendendo? Eu não duvido de mais nada, sinceramente. Mas, me digam aí vocês. Vocês acham que a franquia realmente vai ser rebutada, assim como aconteceu com Tomb Raider? Será que com a chegada da nova geração, finalmente vamos ter aí o nosso tão aguardado Splinter Cell? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que vocês viram aqui ao fundo é parte da DLC Deep State. Eu vou deixar linkada no card aqui em cima pra vocês conferirem. Porque ficou, olha, excelente. Essa missão especificamente ficou bem louca, porque além de jogar de forma tática, sem HUD, em stealth e tal, como vocês já estão acostumados a ver por aqui, essa especificamente eu finalizei usando apenas a pistola, a pistola do Sun Fischer. Bem no estilo dos Splinter Cell mesmo. Então, vale muito a pena conferir essa missão, porque ficou muito boa. Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá bom. 3, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11. No botão Seja Membro e faça parte aí do nosso grupo exclusivo de membros, ok? O que é isso?